Fala, galera do canal! Parei meu treino aqui pra gente bater um papo e falar sobre um assunto que é muito batido nas minhas redes sociais. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Bruno, como me tornar um atleta de fisiculturismo, um bodybuilder? Ou uma atleta mulher, independente da categoria? Vamos lá. Se você pensa que é fácil ser um atleta, coloque uma coisa na cabeça. Você vai passar por tanta coisa e tudo que você for fazer vai estar ligado ao seu estado emocional. Então, se você pensa em iniciar no esporte e não está passando um momento muito bom de vida, pensa em competir e não está passando um momento muito bom de vida, deixe isso para o momento que sua cabeça estiver melhor, porque você precisa estar com a cabeça 100%, porque é um esporte que demanda isso aqui, equilíbrio. Bruno, eu quero viver do esporte, financeiramente falando. Meu irmão, se você entrar nesse esporte pensando em ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa porque você não vai ganhar grana. Todas as pessoas que eu conheci que ganham grana com o esporte hoje são pessoas que se entregaram para o esporte, que viveram e vivem 24 horas o esporte. E aí elas têm esse reconhecimento através de uma retribuição financeira. Por quê? Porque elas se dão para o esporte. Não adianta você bater na porta, entrar no avião e querer sentar na janela logo de cara, sendo que já tem uma porrada de passageiros ali que já estão vivendo aquilo há muito tempo. Então, não queira iniciar no esporte já ganhando grana. Isso aí é consequência do seu trabalho. Tudo vai depender do seu talento. Tudo vai depender do seu poder de oratória, a maneira como você... a empatia que você tem com o seu público. Isso sim vai te trazer grana. A credibilidade que você tem para mostrar os seus produtos, a credibilidade que você tem para mostrar seus patrocinadores, isso sim vai te trazer grana no esporte. Agora vamos para o lado mais difícil da coisa, tá? Bruno, é difícil seguir uma preparação para atleta? Muito difícil. Porque você vai passar a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Você vai sair de uma zona de conforto. Você vai sair daquele estádio onde você não está fazendo nada para se jogar em algo. Porque o que eu falo, um bom atleta é aquele que faz tudo no limite, no sentido literal da palavra, no limite mesmo. Porque esse é um atleta que vai se destacar. Ah, eu vou me preparar para sentir qual é. Eu vou subir no palco para ver qual é. Vai ver qual é? Vai vender picolé, vai fazer balé. Desculpa, galera do balé, que eu sei que é difícil pra caramba. Você que é bailarina. Mas vai fazer outro esporte, vai para praticar outra coisa, porque não é o seu esporte. Em primeiro lugar, aprenda a amar isso aqui. Se você não ama, aprenda. Porque é isso que vai te trazer retorno. Não só financeiro, mas retorno de felicidade. Isso aqui me tirou de um buraco muito profundo. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que eu sofri depressão. E isso aqui me livrou da depressão. Se hoje vocês olham isso aqui na minha casa, porque esse centro de treinamento é na minha casa, é porque eu decidi fazer o meu consultório psiquiátrico, enfim, a minha terapia, na minha casa, onde eu não pudesse sair. O moleque vai lá com o playstation, o moleque vai lá com uma bola para jogar bola, eu decidi fazer isso na minha casa. Então, para se viver do esporte, para querer competir, insira 24 horas ou tudo que você puder colocar do esporte na sua vida. Respire 24 horas o esporte. Você vai se tornar um atleta exemplar se você respirar 24 horas. Ah, na minha dieta está tanto de carboidrato. Se você colocou um grama a mais, um grama a menos, está errado. É para ser feito, está no seu protocolo de alimentação. Ah, Bruno, eu preciso comer muito, eu preciso comer pouco? Vamos lá, existem duas fases nesse processo, off-season e pré-contas. No off-season, vou contar uma história para vocês, eu fui preparado pelo Patrick Tu, e no meu off-season, eu cheguei a fazer 7 a 8 refeições com mais de meio quilo de comida, 700, 800 gramas de comida por refeição. Multiplica 6, 7 por 8. 6 vezes 8, 48. São 4,800 quilos. Vamos botar mais uma refeição? 5 quilos praticamente de comida por dia. Isso você alimenta um leão no zoológico. Isso você alimenta um bicho no zoológico que come 24 horas. É fácil comer? Você que pensa, meu irmão. Tem hora que dá vontade de vomitar, tem hora que dá vontade de botar para fora. Mas o que o bodybuilder faz? Ele come porque ele precisa de assíntese proteica. Ele precisa aumentar a massa muscular dele. E como ele vai fazendo isso? Comendo como um animal, comendo como um leão, treinando como um leão. E você, mulher, também. Não fuja do seu protocolo certo que passaram para você. Se o seu nutricionista, o seu preparador colocou lá, é aquilo que é para ser feito. E ponto final. Você vai ser reconhecido, com certeza, pelo que você está fazendo, porque você faz aquilo com maestria. Você faz aquilo com vontade. Você faz aquilo com garra. E vamos lá. Festas de fim de ano. Ah, pô, mas tem isso, tem aquilo. Bruno, será que eu posso tomar uma bebidinha? Será que eu posso? Meu velho, bota uma coisa na sua cabeça. Sua vida mudou a partir do momento que você escolheu ser atleta. Bebida, noite, qualquer outra coisa que seja de pessoas consideradas normais, porque um bodybuilder não é uma pessoa normal, é um cara que tem um parafuso a menos, e eu digo no bom sentido, porque ele tem que se jogar mesmo de cabeça. Escolher o sofrimento, é o que eu falo. Para muitos é escolher o sofrimento. Eu escolhi algo que mudou a minha vida. Você sofre um pouquinho? Sofre? Lógico que você sofre. Para caramba. Mas na hora que você converte esse sofrimento em vitória, porque todo o processo, ele é doloroso, todo o processo ele machuca, mas lá na frente você vai enxergar os louros da sua vitória. Então isso acontece no esporte. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que comer como um leão, você tem que treinar e dar a sua última gota de sangue aqui dentro, porque assim você vai ter reconhecimento. Com o seu físico, como um atleta que mostra para todo mundo o seu estilo de vida 24 horas e que respira isso, e aí sim as empresas vão olhar para você e vão te dar o retorno necessário. Você quer ser atleta? Então se prepara, que você vai tomar tanta pedrada na vida. Eu fui funcionário policial civil, eu não escondo isso de ninguém, eu já fiz uma preparação onde eu precisava atender o público, porque o próprio nome diz servidor público, eu preciso servir ao Estado, eu preciso servir às pessoas e não ao meu interesse pessoal, ao meu interesse particular, então não podia sair de uma ocorrência para comer. Mas sabe o que eu fazia? Eu corria para um banheiro fedorento para comer no banheiro. Eu dava o meu jeito para comer. Ah, não tem horário para treinar. Eu saia da delegacia 5 horas da manhã, 5h40, ela estava na porta da academia esperando ela abrir para treinar. Isso é vontade. Aí os caras olham e falam assim, caramba, playboy, o que o cara conseguiu, o que o cara construiu aqui, desculpa, meu irmão, mas vá tomar naquele lugar, porque você é um descansado, você é um cara que espera as coisas cair do céu e as pessoas recalcadas vão colocar a culpa do seu recalque, a culpa do seu fracasso, no seu sucesso. Isso é normal, isso vai acontecer. E não olhe para trás, não olhe para essas pessoas, elas estão ali para te atrasar. Faça o que tem que ser feito, se jogue, dê sua última gota de sangue em tudo que você fizer nesse esporte. Você vai ter o melhor físico, você vai ser considerado o melhor atleta, você vai ter reconhecimento de várias empresas e principalmente você vai ser feliz e realizado, porque isso aqui transforma. Esse é um esporte que transforma, não só o seu físico, mas transforma isso aqui. Eu não me recordo do Bruno de antigamente, o cara da pá virada. Hoje eu virei uma página na minha vida, hoje eu me considero um cara muito mais centrado, concentrado, mais família, mais voltado para coisas essenciais que o mundo me mostra, para as coisas mais simples que eu não enxergava, que é onde mora a verdadeira felicidade. Isso aqui me mostrou e eu quero isso para a sua vida. Você quer o esporte? Está preparado para segurar o rojão? Está preparado para poder segurar mesmo essas facadas que a vida vai te mostrar? Essas facadas que a vida vai te trazer? Então, meu irmão, está na hora de guerrilhar. Está na hora de botar as suas armas penduradas no corpo e partir para a guerra. A guerra no bom sentido. A derrubar um por um que vai tentar derrubar o seu caminho, que vai tentar tirar você da trilha do sucesso. Mas é para derrubar com um tiro só, na educação, com respeito, sem passar por cima do próximo. Eu acredito em você, eu sei que você é capaz de construir, você é homem, você é mulher, você é capaz de construir o físico que você quiser. a partir do momento que você tirar toda essa vontade daqui de dentro e praticar aqui, na sala de musculação. Respirar isso aqui. Eu não tenho dúvidas. Mas eu não tenho dúvidas que você vai ser totalmente feliz e realizado nas suas escolhas. Estamos juntos.